Promoção aqui hoje pra vocês, vou mostrar esse PC galera, e vou fazer a comparação com esse aqui, então preste atenção a cada detalhe. Esse aqui é o PC Game MD Ryzen 5 4600G, 16GB, vem com a Vega 7 SSD de 240, fonte de 580+, tá 1899, com o cupom vai ficar esse valor de 1811. Vou mostrar teste em jogos também pra vocês, pra vocês verem sobre esse PC, eu vou comparar com esse aqui, tá, com PC Game MD Ryzen 5, o 5600GT, 16GB, 3200MHz, Vega 7 SSD de 240, fonte de 500. Dicas tech, qual que você compraria, qual que você indica mais? Eu compraria esse aqui e vou explicar porquê, já tô falando no começo do vídeo, tá, tanto que eu vou deixar o link desse PC no comentário fixado aí pra você comprar. Se você quiser comprar ele. E vou mostrar o teste em jogos, tudo aqui, eu comprei esse aqui, porque a diferença, a primeira coisa, tá 400 reais, e essa diferença não dá em desempenho. Na hora que você tiver, comprar esse PC, esses 400 reais, praticamente 400, tá galera, não vai dar no desempenho do PC, beleza? No site da AMD, os dois processadores, tanto o Ryzen 5, o 4600G, 6 núcleos e 12 threads, Vega 7 de 1900MHz, tá aqui embaixo. E esse aqui, o 5600GT, ele é 6 núcleos e 12 threads também, galera, ó, Vega de 1900MHz, Vega 7. O que vai mudar? Memória caixa, desse aqui é 16 mais 3, no total é 19, tá aqui do GT. E o G, o 4600G, ele é 3 MB mais 8, no total de 11 MB. E também o clock vai mudar um pouquinho, que não muda nada praticamente, tá pessoal? Esse clock, o clock base do 4600G, inclusive, é mais alto, é 3.7 contra o GT, que tem um clock de 3.6. Aí na hora que dá o boost, que isso é automático, aí o GT vai passar um pouquinho, mas se você for ver, um 6 núcleo, 6 barra 12 contra 6 barra 12 com a Vega 7 de 1900MHz. Que o que faz rodar jogo aqui é a Vega 7, tá? Ah, o processador, a Vega 7 é o mais importante. Se tirar essa Vega 7, colocar um vídeo integrado, aqueles da Intel mais antigo ali, ou então um AMD aí, que bem fraco, que não vai rodar jogo. Beleza? Então, a diferença é essa. Por que que eu pegaria esse? Dicas Tech, mas por que, cara? Se você economizar 400 reais, já dá pra você comprar um RX 580. No canal Dicas Tech, bem no grupo ali do Telegram, já postei lá RX 580 abaixo de 400 reais. Mas hoje, essa placa, se você fosse comprar hoje, ela tá 690 reais aqui no Brasil, dentro da Kabum, aqui essa placa. Quando você comprar essa placa, colocar nesse PC, ele já vai dobrar o FPS desse, tá galera? Então, não tem nem lógica. 400, pra chegar no valor da placa, falta 290 reais. E você vai ficar aqui pegando o mesmo processador, praticamente, 6 barra 12 com a mesma Vega, em vez de economizar 400 reais aqui, e já comprar uma RX 580. Eu tô dando um exemplo de muitos. Você pode comprar um RX 5500 XT, ou comprar até outra placa, e não vai trocar a fonte, nem nada. É só espetar aqui, e você vai ter o dobro de FPS nesse PC. Interessante demais, né? Esse SSD, você pode acrescentar, normalmente tem mais 3 entradas de SSD, mas para aquele cara que vai jogar um jogo, dois jogos, isso aqui é excelente. O meu, eu comprei o PC dessa configuração, na época, e usava em um SSD desse tamanho aqui, usei por muito tempo. Aí depois adicionei, porque eu preciso guardar os vídeos, né? Algum vídeo que eu gravo aqui, eu quero guardar no meu PC. Então, adicionei mais SSD. Agora, se você quer instalar vários jogos, aí você pode adicionar mais SSD. Fica-se, mas não tem um PC já com SSD de 480? Tem, mas não compensa, porque o valor é muito alto. Então, é melhor você comprar 240 e comprar depois um SSD que custa até 99 reais. No Aliexpress, você acha de 60 reais. Dicas Tech, não é melhor montar esse PC? Não é melhor montar. É melhor você comprar o PC montado. Por quê? Porque você não sabe, é leigo. Esse canal aqui, galera, Dicas Tech, vou até mostrar aqui. Esse canal, Dicas Tech+, é uma comunidade de hardware. É pessoas que não sabem montar PC, que querem comprar um PC com garantia, nota fiscal, tudo certinho no Brasil. Que não sabem nada de PC e tá precisando de um PC. A gente tá com quase 30 mil inscritos, mais de 1.200 vídeos. O objetivo do vídeo, do canal, é trazer promoção de hardware. Aqui ajudamos você a comprar um PC game bom custo-benefício. Então, eu tô fazendo comparação, tô mostrando o computador de um preço bem legal pra vocês e tô explicando. Então, se o cara for montar, ele vai correr um risco grande de uma placa mãe vir com defeito, ele não conseguir identificar o defeito. Então, tá um pino de um processador, não saber montar, vai acontecer algum tipo de problema. Dicas Tech, mas pode montar também no AliExpress, comprar um kitzinho, aí pega uma fonte usada ali no mercado livre. Um gabinete ali, eu compro numa loja de informática de 50 reais na minha região. Galera, não tem como comparar um produto novo com um ano de garantia. Tu vai ficar um ano aí tendo acesso à loja. Com nota fiscal, garantia até da montagem. Se der algum problema, tu vai enviar o PC e a loja te manda outro PC. Ou vai trocar a peça e mandar o PC de novo pra você gratuitamente. Tu tem esse um ano aí pra ficar com essa garantia. Comparar com o produto usado, gabinete usado, tudo é usado, não tem como, entendeu? Então, não tem muita lógica isso. Agora, se você for comparar com outros aqui no Brasil montado, esse preço tá excelente. Tá mais com o cupom que vai ficar esse preço aqui, R$1.811, tá? Esse PC. Bem interessante mesmo. Eu vou mostrar o teste em jogos pra vocês, mas antes vou falar aqui, galera, da questão do grupo. Tem um grupo aí. Se você quiser fazer upgrade nesse PC, entra no grupo. Ou em outro PC. Porque no grupo a gente coloca peças. E se você quiser montar também da China, eu sou um profissional da área, eu tenho uma loja, cara. Entra no grupo aí. Que o grupo do Telegram, eu coloco sempre as melhores promoções aí de peças de computador, até smartphone a gente tá colocando lá. Quando aparece alguma promoção e você pode comprar num preço bem interessante. Quando você vê que o preço tá legal, você vai e compra, tá? Só pra você ter ideia, colocamos essa placa já abaixo de R$400 no grupo. Eu não lembro o valor direito. Essa placa aqui já ficou esse preço lá. E ela é R$690 aqui. Beleza? Galera, em jogos, olha o que que vai acontecer. Olha o que que vai acontecer. Em jogos, o que que vai rodar aqui. Esse jogo aqui, né? Deixa eu colocar esse aqui, né? Esse aqui é o Valhalla de 46 FPS, 900p. O Parac é a imagem e processador sendo usado 42% só. Nem 50% de uso do 4600G. É a Vega que tá limitando pra ele rodar esse tanto de FPS. Se você colocar um RX 580, vai rodar melhor. Vou voltar aqui no PC, porque teve um argumento aqui. Só pra mim já falar sobre esse argumento que me perguntaram. Ah, de Castec, mas o 4600G, ele tem a memória caixa, menor e o clock. Então, quando você adicionar a placa de vídeo nesse GT, vai entregar mais FPS. Ah, galera, por favor, né? Você vai ficar trocando um processador Ryzen 5 com 6 NUC 12 threads pro Ryzen 5 6 NUC 12 threads, R$400 a mais, é muito melhor. Tu economizou aqui e já coloca um Ryzen 7 5700G, meu amigo. quer 8 NUC 16 threads, em vez de ficar mexendo com isso aqui. Aí, qual é que vai entregar mais desempenho? É o Ryzen 7, né? O 5700G vai entregar mais desempenho. Em jogos aqui, como é que vai ficar? 48 FPS, Assassin's Creed Valhaaland. Apex Legends, 60 FPS. 900P. Warzone, galera, rodando 900P, 53 FPS. CSGO também vai rodar. Isso tudo com vídeo integrado, sem você adicionar a placa de vídeo. No 4600G esse teste. Aí, de Castec, mais morte, o 5600GT. Ela era a mesma vega, né? Talvez um FPS um pouquinho a mais aqui, por causa do clock ali. Mas o jogo que rodar em um, vai rodar em outro. 130, até 150 FPS no CSGO. Cyberpunk também vai rodar. Rodando 35. E o processador tranquilo, ó. O processador tá 50% ali no Cyberpunk. Tem 50% de processador sobrando ainda. Ó, o Dota 2 também você vai conseguir rodar. Elder Rings também. FIFA 23 também. Mostrar os jogos aqui só pra vocês terem uma ideia. Fortnite rodando aqui. Mas 50, 70 FPS. O Forza Horizon 5 também vai rodar. Acima de 30. Deus da Guerra também é acima de 30. O Gotham, que é esse jogo do Batman, também vai rodar acima de 30. GTA 5 também. GTRP, tá, pessoal? Tem vários jogos que não estão aqui que vão rodar. O Homem-Aranha também, quase. Acima de 30 já roda sem travar. Need for Speed também. PUBG também. Raybon 6 também você consegue jogar acima de 60 FPS. Red Dead Redemption 2, 38 FPS. Resident Evil também, 53 FPS. The Richard 3 também, acima de 30. Dá pra jogar sem travar. E Valorant. Teve até uma pessoa entrando em contato comigo querendo comprar um PC com RTX 2060 pra jogar Valorant. É um absurdo, né, galera? Pra que isso tudo? Na Vega 7 tá rodando 140, 150 FPS, Full HD 1080p. Tipo assim, é jogar dinheiro fora. Não precisa disso tudo. Ah, dicas técnicas, mas é porque o cara quer um PC. Beleza, ele quer um PC mais forte, mas tem que ter um motivo, né, galera? Comprar um PC. Eu vou comprar um PC de, um exemplo, 10 mil reais pra mim jogar Minecraft. Aí não dá, né? Aí se eu indicar um PC desse, o cara vem com 10 mil pra comprar um PC e eu indico pra jogar Minecraft, não tem lógico. Eu falo, não, esse PC aqui já vai rodar Minecraft no máximo de FPS que ele entrega. O PC aí de 3 mil reais. Um exemplo, 3 mil e 500. Então não precisa o cara comprar um PC de 10 mil. Tem que comprar de acordo com a necessidade, né? Porque depois é querer comprar outras coisas. E o PC é rápido, pessoal. O PC ele perde a validade rápido. Lança outra geração, lança outra placa de vídeo. Então, se o cara tá gastando dinheiro aí demais pra pegar um PC, ele vai arrepender. Tipo assim, um PC que não precisa. Gastando um valor muito alto numa placa de vídeo, compra o que você precisa. Até porque daqui a um ano vai sair uma geração muito forte de placa de vídeo, muda alguma coisa. Você compra a nova e você não gastou tanto dinheiro. Não gastou tanto dinheiro e, igual no caso do vídeo integral, 200 FPS, galera. O cara tá querendo comprar ali. Eu falei com ele no WhatsApp e ele disse que tinha que ser com uma placa de vídeo. Ele queria uma RTX 2060 Super. Só pra jogar esse jogo aqui. Ele disse que o PC é pra estudar, mas de vez em quando vai jogar Valorant. A galera que joga esses jogos, competitivo, normalmente coloca o gráfico na 1080p. Coloca mais baixo ainda, ganha mais FPS. Por quê? Porque eles têm algumas prioridades na hora de jogar o jogo. Galera, então é isso aí. Acabou ali, né? Deixa eu voltar aqui. Então eu vou deixar o link do PC. Eu compraria e vou deixar aí pra vocês. E colocaria um RX 580, um RX 5500 XT ou outra placa. Economizaria esses 400 reais aí e teria um PC bem forte. Aí você vai fazer o upgrade nele e entra no grupo. A dica se tem aqui. Mas lá no grupo você coloca a peça do Aliexpress, Brasil. Aí você não arrisca tanto quando compra do Aliexpress. Agora você comprar o PC inteiro do Aliexpress, aí você arrisca demais e ainda tem a questão da garantia. Então, você vai adicionar a plaquinha e ainda vai continuar com a garantia do seu PC. Adiciona um SSD a mais, depois se você precisar, vai continuar com a sua garantia de um ano. Então você tem a garantia no valor maior que você gastou e vai adicionar ali um SSD de 90 reais, 100 reais. E qualquer coisa que der no PC, você tira seu SSD e manda pra garantia. Então, você fica bem mais seguro fazendo assim, comprando o PC e depois adicionando uma plaquinha, alguma coisa assim. Beleza? Eu vou deixar o link, comentário fixado do PC, o cupom também pra vocês. E meu WhatsApp tá na descrição do vídeo. E se você não encontrar nenhum PC aqui que te agrada, tá galera? Nenhum PC que tem um link, às vezes o preço aumenta também, você clicar nesse link aí, o preço já aumentou. Então, tá aí pra você, só clicar e comprar. E chegou, quiser mandar o vídeo, manda no WhatsApp na descrição desse vídeo. Inscreva, vamos chegar a 30 mil inscritos. Até a próxima e valeu! Tchau, tchau!